Descubra agora, quem é Jed Peacom, a influenciadora que fazia chapinha em notas de dinheiro? De onde vem toda essa fortuna? Olá, aqui é Ana Carolina do Canal da Notícia. Aqui você fica por dentro das notícias da vida dos famosos. Mas antes já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Agora chega de papo e vamos para a notícia. O público que vem acompanhando o BBB 22 possivelmente conhece em quase todos os participantes do grupo Camarote, aquele composto por pessoas famosas. Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, pode ser citado como exemplo. No entanto, ainda não são todas as pessoas que conhecem todos os jogadores, tal como Jed Peacom. Mas quem é Jed Peacom? A paulistana é influenciadora digital. Tem apenas 20 anos e começou a trabalhar desde cedo com as redes sociais. Hoje ela conta com mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram. Antes de se tornar milionária, Jade já tinha dinheiro. Filha de empresários especializados em mármore e granito, a participante do reality agora vem ajudando a crescer a fortuna da família. O que a Jade sabe sobre negócios, ela aprendeu com o único irmão que tem, Leonardo Peacom. Leo tem 25 anos, é dono de uma marca de roupas assim como a irmã, ele tem seus milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 13 anos, quando o Orkut era tudo na vida de um jovem, Leo foi eleito colir o capricho e mais tarde passou pelo reality de férias com o ex da MTV. Em um podcast, Leo Peacom contou que recebeu um agrado da irmã antes dela entrar para o Big Brother. Cheguei de viagem e fui abrir o computador e tinha um PX de 1,5 milhão de reais. Sério, eu mostro. E tinha uma mensagem junto. Leo, eu te amo, contou ele. Ainda falando sobre dinheiro, vale lembrar a entrevista que ela deu ao podcast de Lucas Self. Ela falou que costumava passar chapinha em notas de dinheiro. Meu irmão me zoava muito. Quando eu era criança, eu fazia chapinha nas minhas notas de dinheiro. É nesse nível, disse a sister. Eu não sou mais assim, eu não tenho mais dinheiro físico, contou ela. Durante a conversa, Jade disse que hoje é uma pessoa bastante organizada nas suas finanças e que começou a trabalhar muito cedo para poder ter liberdade. Eu sou super controlada com o meu dinheiro, eu vejo tudo que entra. Tenho toda uma equipe de financeiro. Sou doida por trabalho, de fazer dinheiro, eu gosto muito de trabalhar porque desde cedo o dinheiro me trouxe muita liberdade. Além dos 15 milhões de seguidores no Instagram, a Jade ainda tem 472 mil pessoas no Twitter, 1.4 milhões no Facebook e quase 2 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. Os seus seguidores acompanham seu dia a dia quando o assunto é beleza, saúde, cuidados com o corpo e alimentação. Ela ainda costuma exibir os looks que usa e os da própria marca que possui. E para acabar a breve apresentação da ex-participante do BBB22, vale lembrar que a vida amorosa de Jade Picon anda bem agitada. Ela namorou por três anos o ator João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, e também já teria vivido um afer com o jogador Neymar. E você gostou da participação da Jade Picon no BBB22? Deixe sua opinião abaixo. Agora nosso vídeo chegou ao fim e até o próximo vídeo. Grande abraço!